Os últimos dias tem sido muito tensos realmente para a família de Deolane Bezerra. Gente, essa senhora, vocês sabem, tem aí movimentado a imprensa brasileira, a mídia, as plataformas, todos os canais de notícias têm falado sobre Deolane Bezerra e toda a sua família, incluindo a sua mãe. E claro, nas últimas horas nós vimos aí Deolane Bezerra chorando muito, falando sobre a sua mãe, porque algo foi revelado e, claro, algo que nós não imaginávamos que poderia acontecer. E claro, o medo que vem dessa família, o medo que vem da mãe de Deolane Bezerra de ser novamente presa. E claro, tem razão, isso pode acontecer e elas deveriam ficar com muito medo realmente, principalmente porque foi revelado notícias muito chocantes que aconteceram dentro da penitenciária, enquanto elas duas, mas principalmente a mãe dela, a dona Solange Bezerra, esteve presa. Gente, vocês não têm ideia do que aconteceu e o que essa senhora foi obrigada a se submeter. Eu vou trazer para vocês todos os detalhes dessa notícia a partir de agora, mas antes eu queria pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante, o Ronaldo sempre responde e dá coração para todos aí de baixo também. Eu deixo para vocês o link dos meus outros canais, mais uma vez, gratidão pelos 145 milhões de visualizações, 545 mil inscritos, rumo a um milhão de inscritos. Conto com vocês sempre para se inscreverem no canal e fazerem aí parte dessa família maravilhosa. Gente, vídeos saindo aqui todos os dias, vocês sabem que informações é o que não falta. E a bola da vez, nesse momento, é a família de Deolane Bezerra. E, claro, gente, cada dia que passa, uma notícia nova sai sobre essa família. Para aqueles que são muito sentimentais e que acabam chorando com muita facilidade, vão se emocionar com essa notícia. Porque, gente, um dos maiores medos da mãe de Deolane Bezerra, dentro da cadeia, dentro da penitenciária, dentro da prisão, onde ela esteve por mais de 20 dias, era que abusassem dela. Não só isso. Veja o que ela foi submetida a fazer dentro da penitenciária. A mãe de Deolane Bezerra revelou seu maior medo dentro da cadeia. Solange Bezerra apareceu nos stories da família, falou sobre seus temores e foi chamada de comando de cela. É, véia da faxina. Mesmo após serem postas em liberdade, após liberação pela justiça, Deolane Bezerra e a mãe Solange continuam contando para os seguidores como foi o período em que estiveram presas. Bem, de ontem para hoje, a influenciadora e ex-participante de A Fazenda 14 chamou a mãe de comanda de cela. É, véia da faxina. Em postagens nos stories do Instagram. Na mesma gravação, a matriarca da família, Bezerra, ainda contou qual foi seu maior medo dentro da cadeia. Ei, a mãe era comando de cela e embaçava na limpeza. Ai, eu vou chorar, disse aos risos a advogada. Em seguida, com a música diário de um detento dos Racionais MCs, como trilha sonora, ela postou uma foto de Solange Bezerra e zoou a véia da faxina. Em outra gravação, Deolane Bezerra perguntou para a mãe qual era a maior preocupação dela na colônia penal. Sem pensar, ela respondeu de ter que fazer safadeza com as outras presas. Porque diz que obriga a cheirar as partes íntimas. Eu ia morrer lá porque eu não ia cheirar, garantiu a dona Solange Bezerra. Gente, vocês veem como essa gente brinca com a situação, debocha da situação. É uma família que realmente não merecia ter o destaque que eles têm, ter o dinheiro que eles têm, porque são pessoas muito irresponsáveis, principalmente quando se fala de uma pessoa ou de duas pessoas que estiveram presas e saem aí rindo, fazendo deboche, quase que rindo das outras detentos. É isso que eu vejo e entendo nessa mensagem. A Deolane Bezerra, ela usou as redes sociais de ontem para hoje para recordar o período que passou presa também. Mandou beijinhos para as pessoas que atentavam na colônia penal e ainda afirmou que precisa voltar ao normal. Através dos stories, a influenciadora e ex-participante de A Fazenda comentou sobre a sua saúde. Preciso voltar à vida normal. Não estou aguentando mais isso. Já tomei um soro aqui, alguns medicamentos e até um curativo. Duas injeções. Eu, hein? Reage a mulher. Afirmou ela. Lá do depois, ela mandou um recado para duas pessoas, sem detalhar de quem se tratava. Bom dia, seu Clariston. Mandou beijos e fez coração. Bom dia, dona Ilka. Era o povo que o atentava lá em Buíque, na grade, disse Deolane Bezerra, aos risos. Deolane Bezerra usou também as redes sociais. Essa semana, para fazer uma reflexão nos stories, a influenciadora surgiu deitada em uma cama, ao som do trap Sonhos e Planos, e escreveu, um dia após o outro, a música escolhida como tema daquele momento que ela estava vivendo era Quem me protege não falha. Deus é arquiteto da muralha. E por isso, ela nunca vai cair, disse Deolane Bezerra. A advogada, gente, passou 20 dias presas em Pernambuco durante a investigação da Operação Integration, que envolve um suposto esquema de lavagem de dinheiro, práticas de jogos ilegais. Recentemente, o Ministério Público decidiu não apreciar um novo pedido de desbloqueio dos bens e valores em conta de Deolane Bezerra, Gustavo Lima e dos demais membros investigados na Operação Integration. O pedido foi feito pelas empresas, pessoas jurídicas, além de pessoas físicas incomodadas com o sequestro dos seus bens e contas. De acordo com os documentos que a coluna Fábia Oliveira teve acesso, os investigados alegaram que a ausência de indiciamento não haveria sentido ou razão para manter os bloqueios realizados. Ou seja, sem o indiciamento não existiria os indícios que justificam o bloqueio dos bens milionário. Apesar dos argumentos apresentados, o Ministério Público entendeu que não devia apreciar os pedidos. O Ministério Público relembrou que a discussão já foi realizada, razão pela qual o tema sequer deveria ser repetido. A coluna de Fábia Oliveira, sempre atenta, descobriu que o pedido de desbloqueio já foi, de fato, realizado nos autos. A decisão anterior, no entanto, favoreceu o desbloqueio dos bens apenas das empresas cujos sócios não foram indiciados. Gente, é uma loucura. O que mais me revolta nessas notícias de Oliveira, da mãe dela, é realmente a forma que elas tratam a situação, sempre com muita risada, muito deboche, como se estivessem rindo, não só da justiça brasileira, mas de toda a população brasileira que tem acompanhado a história dessas criminosas que deveriam nunca ter saído de trás das grades. E eu acredito que elas voltarão, mas a próxima vez vão levar a família toda, porque estão todos sendo investigados, né? E também todos estão aí com problemas até o pescoço com a justiça. Gente, o que vocês acham? Elas vão ser presas novamente? Ou a justiça vai fazer vistas grossas e vão deixar pra lá? Daqui a alguns meses ninguém mais se lembra dessa situação, dessa história que realmente parou o Brasil, o mundo todo, né? Ficou de olho nessa história. A imprensa brasileira deu um destaque enorme a Deolane Bezerra e a sua mãe, e agora o Gustavo Lima também. Enfim, uma situação que envergonha, eu acredito, se elas tiverem muito essa família. Um grande abraço, fiquem com Deus, e eu volto daqui a pouquinho no próximo vídeo. Até já!